Fala galerinha do canal pé frio de barranco, tudo bem com vocês? Que bom que esteja cada vez melhor Muito obrigado mais uma vez pela visita meu amigo, minha amiga, já inscrito e que sempre acompanha o nosso trabalho E seja muito bem vindo e muito bem recebido você que está aqui pela primeira vez Pode ter certeza que o vídeo de hoje promete galera Esse é apenas um pouco do que veremos logo mais do restaurante e pesqueiro Quinta do Aveiro em Campinas Pescaria com o meu cliente e amigo Pavarotti da Ultralight Caminho de terra não há até a entrada do pesqueiro Facílimo acesso para você que é de Campinas e região E você que vem de São Paulo pela Anhanguera ou Bandeirantes E o que não falta é ação, infraestrutura, peixe bruto na ponta da linha e beleza Funciona de quarta a domingo a pescaria das 8h às 18h e toda terça-feira e quinta com noturna das 18h à meia-noite Com um diferencial às terças com hamburgada e presença do Mazetão Assador Se acomode e veja que lugar maravilhoso para você marcar sua próxima pescaria E por falar em marcar é facinho através do site www.pescapesqueiros.com.br Lá você escolhe a data e o quiosque e sem filas ou contratempos Mesmo que você chegue mais tarde, seu lugar estará lá, livre, te esperando Agora é só conferir o nosso dia Bora lá? É galerinha, olha aqui ó, como nós está Pô, primeiro arremesso hein Fernandão Nossa, você está maluco, olha a outra Olha a malagueta Olha as outras áreas, nem coloquei Nem eu acabei de montar ainda Está com jeito de ser, hein Fernandão, uma pira Será? Se for a de número 22 aqui no Aveiro só esse ano Tudo na Ultralight, gente Você é doido Não deu nem 5 minutos que jogou na água Não, deu menos hein Fernandão Vamos ver quanto a gente tira hoje hein Fernandão Pescaria raiz, olha Sentandão no chão Não, 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 é o sistema né Ih, cabeceou né, não é tambo hein Ih, não é tambinha não Quase pessoal, o vídeo cacetado do Fernandão aqui Ele deu uma escorregada aqui ó E a ideia da gente é estar aqui ó Mostrar pra vocês que qualquer um pega peixe aqui ó Um lugar maravilhoso, sensacional Mais uma vez agradecer ao Léo por abrir a porta aí pra gente Pra gente filmar E a outra nem gatouca não Nossa senha Alta é pira Malagueta? Ah, é pira Vou mostrar rapidinho isso daqui Duplê ao vivo lá galera Malagueta E agora aqui ó Venom Com tamba Ai pessoal Peraí, baixa um pouquinho Vou soltar pessoal Que tá com peixe na outra ali Mostra na outra Olha lá, olha lá Fui, foi, foi É ela É É É É É Espero que você Perdão Dá um pausa aí Senão você não vai pescar Faz a tua É É Ricardão Malagueta com joker head Nossa Gente Só vim brincar gente Esse pesqueiro aqui é top Tem muita pira Vem conferir pessoal Olha que lugar diferenciado Olha que lugar maravilhoso Quiosques Não tem superlotação de pesqueiro Porque tem a tavaga demarcada Cada um tem a luz Pra noturna Tem tomada pra você carregar o celular Tem seu passaguá Fora o restaurante que é top demais É restaurante sensacional Restaurante gourmet De comida de primeira Pusqueiro redomado Pode vir pessoal Tem interfone hein Ó Interfone pra você pedir Você não precisa ter parado daqui Sair a pescaria Pra poder pedir o pedido lá Só ligar Entrega aqui pra você galera Pesqueiro quinto da aveira Tem o que? Tem pirarara gente Na ponta linha ó Na Malagueta Pro jokerzinho Linha 028 Fazendo sucesso ó Pessoal Isso daqui não é menosprezar ninguém É mostrar que você vem aqui Com o teu equipamento Você tira peixe bom pessoal Não é ideia de Ah não Esses caras tão Menosprezando Com o ultralight Nada disso pessoal A gente tem o maior respeito Por todos os equipamentos Só que a gente mostra Que com todo equipamento Você souber trabalhar Se você conhecer Tem o material Se você acreditar nele Você tira peixe Eu confio nas varas do Fernandão Peço que eu tenho pão Já com elas Gosto Pesquei com outras marcas Gosto também Mas É mais adaptei com elas Ó pessoal Ó Essa aqui é uma malagueta 1,80 Eu já tirei peixe de 28 De 29 quilos com ela E é isso ó Ó E tá brigando hein gente Peixe bom É difícil mais trazer Solta a mão né gente Isso É isso aí Olha o balaio Aê Fernandão Valeu Agora em respeito Fernandão Não vou arrumar A minha mão Se eu não vai pescar Não É doido Ó pessoal Eu tirei ela rápido Ela tá bem Bem brava ainda Ó O único que eu tenho Na boca dela É o meu Se ela soltar a minha mão Eu tiro Ó aí pessoal Sem nenhum sangramento Do bicho Sensacional Ó Que integral Ó pessoal Lindo, hein? Soltar, Fernandão? Aí ela tava tacando tilápia É, eu vi escama aqui, ó Cheio de escama Ó, o único ferimento na mão é o meu aqui, ó Engraçado que ela tava comendo tilápia, galera Ó Então, tamo comendo Minha vara tá na água Coisa de louco, galera Quinta do aveiro, ó lá Ai, ai, ai Vai lá pegar, Fernandão Na massa, hein, Fernandão? Ó, já tá massa nela Tá com jeito de você pira, hein, Fernandão? Puta vida Mas vamos lá, vamos lá Ó, pessoal, recomendo Não trave o molinete aqui, ó Que às vezes, tchau Pessoal, na caída, ó Deve ser um tamba gigante, pessoal Acabei de arremessar Ó lá Na caída, hein, Fernandão? Você tá maluco Na caída é peixe bom É peixe bom É peixe, não Ó aí, pessoal Fernandão na área Primeira vara, galera Não tem nada montado Não tem nada armado, ó Nada armado, ó Ó lá Olha lá, tudo desarmado, pessoal E aí, ó Parece mentira, hein? Ó, pessoal Restaurante, pesqueiro Quinta do aveiro Lugar sensacional Paisagem Que parece que você tá Em outro lugar do mundo Parece que você tá Em Beverly Hills Nos Estados Unidos, ó Isso aqui vai pro Almir Ó, Almir Ó, tá com jeito de ser um tamba bom, hein? Pra você, hein, meu brother Ó, Ricardão Bateu outro Tem nem meia hora Que ele tirou uma É ruim passar pra saguar? É ruim ter pedra aqui embaixo Muita pedra aqui embaixo Minha vara Ai, galera Ai, Galera É galerinha Não tem, não tem conversa Ricardão, não tem conversa não Se travar estoura Nossa senhora, velho Olha lá, ô Olha o dublê Chama Nossa, isso aqui regaçou É galera Pesqueiro Quinta do Aveiro Agradeceu o Léo Pela oportunidade Ela não quer se entregar não Vamos ver se não consegue trazer ela Vai dar gigantoras, ó Vou louco, Ricard Ó, que lapo, ó Ó, que lapo, gente Top, hein Ó, vocês estão malucos, gente Quinta do Aveiro Vamos pesar ela, Fernão Bora Foi? Foi Deu 18,400, galera Já peguei de 22,25 Soltura Tá filmando, não sei Soltura, tá bichando, hein, galera Dezoito quilo Quatrocentos Aí, pessoal Pensa atenção, vinte também, cara Dezoito, vinte Porra, top Aí sim, tem não Tem não falta ele mesmo, mas Eu acho que tem um dezoito Tomara que eu jamais Eu peguei aqui de 22,25 E tem cinco, Fernão Tomara que você tem cinco Só tá aí Tá no balanço Como é que eu ajudo você agora? Agora molhou eu Vem cá, menina Ai, você tá doido Parabéns, senador É louco, Ricard Obrigado, hein Vai Rapaziada Tem mais um ali, hein Tem mais um ali, hein Engatado, pessoal Bonita, hein, Fernão Olha Linguete Olha aí, pessoal Sem farpa Sempre, pessoal Azo de marchinho Circular sempre Olha a coisa linda, gente Quer tirar uma foto Com o seu depois, Ricard Uhum Sensacional Olha que peixe, pessoal Ó Irretocável, pessoal Inteiraço Inteiro, ó Olha, isso é Pessoal, isso é Pescaria de ultralight É a nossa terceira pira já O que que deu Uma hora de pescaria, Fernandão Nem isso, hein Meu Deus do céu Você é louco, cara Tô tremendo Primeira pira Tremendo E tem outra engatada, hein Fernandão Você tá maluco Olha aí, pessoal Deixa eu ver se tá zerado a balança Dezoito Setecentos e cinquenta Dezenove Deu dezenove Top, hein Você é louco Vocês tão maluco Padrão delas aqui é demais, galera É sensacional E briga O que que briga, hein, Fernandão Briga demais Vocês tão maluco Olha lá a outra vara aqui, ó Vou filmar ela A Fernandão vai soltar Ó Adivinha, ó O que que é Olha a soltura É, pra não escorregar, hein, Fernandão Eu já escorreguei Você também já escorregou Já tá bom da banhada Eu já tô também Já tô Aí, soltura, galera Vocês tão maluco Olha isso, pessoal Isso é a quinta do Aveiro, pessoal Vem pra cá, ó Sensacional Quinta do Aveiro É a ação garantida É a ação garantida É a ação garantida Vocês tão maluco Ó lá Vai ter mais sufoco ali, ó Vamos lá, galera Uma atrás da outra É louco O Cardão já bateu quantos, o Cardão? Duas Duas e um tamba bonito, galera Eu perdi um tamba bonito também, mãe Vamos lá Ficou muito tempo Ficou muito tempo Ficou muito tempo Tá bom Bora pra mais Bom, essa é a minha camisa De 2024 As piraradas que eu já peguei esse ano Aqui o campeão, por enquanto Eu vim mais vezes, claro Mas Na noturna aqui, ó Arrebento Cinco piraradas Cinco piraradas Três piraradas Três piraradas Três piraradas, ó Aí, ó E aqui, ó Mais uma E hoje, ó Primeira Em uma hora de pescaria E a segunda, pessoal Ó Vocês tão maluco, ó Vamos ver até o final do dia Seis e mais, ó Pessoal, valeu? Quinta do Aveiro, ó Sensacional É, galera Nove e treze da manhã O nosso amigo Pavarotti Chegamos às oito Rei da pirarada Chegamos às oito, galera O pesqueiro abriu às oito Para nós Ó Das oito às nove Três piraradas, hein, Fredão Você pegou a uma linha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Essa eu não vou pegar Eu vou pegar o cachorro Ó, não tá dando cabeçada Tá vindo em cima Tentouro, hein, galera Ó Pira Tamba Carpa Vamos ver se eu tira Vou tentar pegar o pintado também, hein, Fernando Tentar, ó, pessoal Nós vamos tentar mostrar Todos os peixes que tem aqui, ó Tamba Carpa Tentar, pira É, tamba É, tamba É, tamba Mais uma Ah, carpa vai sair Carpa vai sair Mais uma Ah, não, não Ah, Ricardo Aqui é assim, né Com peixe engatado E fazendo filmagem Nossa equipe é eu, 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 Ricardo Passar agora, Ricardo? Não, você não Agora acho que não tem mais forrada Agora não, ó Pequenininha, uma brava, gente Soltei a vara Essa é a melhor que eu já peguei até hoje, pessoal Aqui Mas é brava, hein Aí sempre é o achado, pessoal, com peixe Ó Mais uma linda, hein Olha aí, pessoal Coisa linda Linda, hein Valeu Soltei, pessoal Pessoal, não perde a conta, hein, pessoal Terceira Passa aí, Ricardo É, galera Acabei de arremessar, hein Na massa Mixed também Essa é a massa Boa, hein Posso me tirar bem o rosto, Fernando Mas o acompanhador não se retirar É nóis, Fernando Isso aí é louco Isso aí é louco, galera Olha, ó Mais uma 9,37 Acabou de soltar uma E, ó, não vou superar mais outra vara, pessoal Essa aqui tá sem risco Mostra aí, Fernando Essa já tá sem risco Ó, vou tentar trocar de vara, pessoal Essa vara tá inteira Eu vou trocar de vara Vou colocar a vareta azul Pra mostrar que eu tô pegando outra pira Com outra vara Senão se eu achar que é montagem Essas coisas Tem muita gente Chega de mimimi, né, Fernando? Orra O malagueta deu uma esticada e soltou, galera Olha lá, olha lá Olha lá Se for, é carpa, Fernando É carpa? Tá na massa? Tá na massa É, galera Hoje a meta é Deixa eu segurar, cara A meta é pegar um pouco de casa, peixe Tá na mão Aí, pessoal Fala tá no balai Você fala, tá na mão? Tá na mão É que nem pipa Tá na mão, galera Tá na mão Tá na mão, tá na mão Aqui Olha lá Manda a dona, ó Tá na mão Aí, pessoal Sempre abaixar peixe Ai, tô cansado Cansa aí Quatro pirarara, gente Vocês estão malucos Ó, que linda Ó, que linda, galera Olha que pirarara linda Ó Fiquei que nem um ceboleirinho Pilalala Ó, linda Dá uma olhada na boca dela Assim, ó Quando usou, Fernandão Tá zeradinha Não dá pra ver Vamos soltar ela, hein Soltura, galera Quantas, Ricardo? Quatro Não vai ter na conta, hein, pessoal A meta é cinco A meta é cinco E o resto é bônus Agora sim, Fernandão Parece que é ela Ah, é Agora não escapa, hein, Fernandão Essa não escapa, viu Rapaz Esse foi o Ricardão que escoou Aí eu falei Deixa que Tostar a perna é muito peixe Deixa que eu vou Deixa que eu vou Escarar pra você, Fernandão Você é meu brother Pra caramba aqui, ó Não, ela tem um enrosco ali, Fernandão Ela vai pra aquele enrosco de lá Tenta segurar Dá uma segurada Pra não ir Pera aí que eu vou recolher, então Aguenta aí, segura aí Pus aqui no suporte É, se ela Tipo, der uma cansadinha Você consegue tirar ela É isso aí Você tá fazendo certinho, Fernandão Fernandão, certíssimo, cara Certíssimo É isso aí O melhor jeito de fazer Só que você imagina eu na live Com o celular na mão Uma mão celular E outra uma vara Você acha que eu consigo fazer isso? Ó, cada passada Dá uns dois metros trazendo É, isso aí Tá certíssimo Eu forço o ângulo Só que vai fugir do Do jeito de pescaria, né? Do jeito tradicional Vai ter gente chorando, Fernandão Pessoal, sem Pessoal, sem chorar Que ele tá fazendo isso, hein Ultralight só sentado Ultralight só não sei o que Com guardanapo no pescocinho Pendurado Ó, pessoal Para com isso Ultralight é isso, ó É liberdade Isso aqui é freestyle Isso aqui é saber trabalhar o peixe, ó, gente Ó, saber trabalhar o peixe E tirar o peixe Louco por ti, corinca Vem, vem, vem Ó, galera, olha o sufoquinho aqui, ó Dá pra ver ou não? Ó lá a charretinha do Fernando Ó, convido vocês a passear na charretinha do Fernando, ó Com puxada a pira E puxada a tamba, ó Uuuuuh Hoh, oh, 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 oh Pira da chuva, né, Fernandão A CIDADE NO BRASIL Vai Ricardo Vai 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 É Palmo de raro Linda versuchen Pesqueiro Pertinho Não tem estrada de terra Zero, zero terra O único lugar que tem um pouquinho de terra É pedrisco batido Não suja o carro O resto do asfalto até a beira Olha a rodovia aqui Esse é o anel viário Que liga com Anhanguera, com Bandeirantes Com Dão Pedro, facílimo acesso Vem pra cá Demorou E aí galera, balança zerada 17 18 quilos 18.300 Nossa, o padrão aqui O padrão é, só que briga gente Vocês não imaginam o que briga esse bicho É coisa de louco É uma briga insana gente Olha pessoal, que lugar maravilhoso Sensacional Soltura Você tá maluco Você tá maluco Ainda cheia de fogo Você tá louco Que danaveira Em Campinas Vem Aí galera Já tirei lá Se viu Dubrei aí O padrão ajudou a tirar a pira Isso aqui com certeza é tamba Chique de tamba da jatamassa Deixou ela no armador A ponta erguida Pra não dar ponta de vara Dificilmente vai sair o peixe Agora é só tirar o peixe Está maluco Interrompemos a programação Para informar Que se vocês acham que tem muito peixe Vocês tem que vir na noturna Aqui de terça Com a presença do mazetão assador E de quinta Pessoal, a noturna aqui Da seis à meia noite É de arrebentar A primeira que eu vi Cinco piras Um pintado Dois tambas A segunda que eu vi Cinco piras Três tambas Fora as tilápias Que eu pego também A quarta Três pirararas Perdi duas gigantes A quinta Três pirararas Perdi duas Não Três gigantes É sensacional Pessoal Vem pra cá Vou pegar o passador É melhor vocês irem pra cá Que eu tiro Na escadinha melhor Não é grande não A briga dele Sensacional Olha Uma rosinha Não ia sair nunca Porque estava no canivete Aqui Só consigo filmar Aí Almir Não é o tamba Que eu quero oferecer Ainda pra você Já deu uma Esportividade Foda pra normal Soltar aí Aí pessoal Joga sujo Vem trazer o Fernando Pra passear Vem trazer o Fernandão Pra passear Joga sujo demais Mas a gente tira Nem se precisar Eu entro na água Vai lá pra ele Desenrosco Vamos que vamos Ó lá Aqui tem muita pedra Gente Tem o cabo Do aerador Ó E ela joga sujo demais Você tá maluco É, eu falei Eu ponho o chicote 0,50 Aqui pessoal Por causa das pedras Que tem aqui ó Que pena Foi embora Foi antes do chicote Pega nas pedras Parece que vai ser um problema Aqui ó Esse aqui é um moletinho Esteve Vai 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 Aí pessoal Eu acho que é um dos peixes Que a gente foi atrás Eu acho que é a carpa E aí Fernandão O que será Eu acho que é um dos que a gente foi atrás Agora falta sair o pintado Tiramos o tamba Estão mostrando a variedade aqui pessoal Além de quantidade Variedade e qualidade Também pessoal Se for Eu acho que ele chora Gente Eu acho que é Eu tenho quase certeza que é Eu acho que é ela Fernandão Puta vida Puta merda O tamba brigou Igual o carpa Um baita tamba Gente Você tá maluco Brigando aqui Que mocinho Seu ser vergonha Enganou legal Você tá maluco Nossa Ele veio brigar Aqui na beirada Você veio que nem carpa Veio fingindo Veio que nem aquele menininho lá do Tá fingindo Tô fingindo com seu carpa Vocês tão maluco Gente Torran os outros é ruim aí Fernandão Ó Ao vivo Vocês tão maluco E é peixe nas duas Chora Chora outro light Olha aí Olha a charrete Convido vocês Pra passear de charrete Aqui no Quinta do Aveiro Pessoal Olha a charrete Movido a pira Movido a tamba Movido a carpa Isso aí É louco Galera Olha que restaurante Mais top Gente Olha isso daqui No inverno Pessoal Fica a coisa mais chique Pra vir Jantar Eu sugiro janta Em casal Mas tem almoço Também pessoal De sexta De sábado Domingo Domingo E aqui ó Gritando Mas a noite Aqui pessoal Fica chique pra caramba Tem aquecedor No inverno Shopping Uma delícia Tem uns pratos Refinados Camarão Sensacional Recomendo demais Pra virem casal É sensacional É chique E a briga Aqui ó Briga dupla Olha aí galera É ele mesmo Olha aí pessoal Vocês perguntam Como tira peixe Na ultralight Você mesmo A gente tira Pessoal Ó Tamba bonito Vai pra Almir Esse aí não Vai pra Almir Brothers Fish Ó no beicinho Solto Sem farpa Aí ó Tamba bom aí pessoal Ó Outralight é vida Gente Vocês estão malucos Enganou eu Pensei que era carpa É Valeu Frenadão Vai que vai Fora pra vida Aí Tem outra aqui gente Ó Olha aí ó Acho que é a terceira Vila Aranja É Vila Aranja Parece que é a terceira Pira do Frenadão Nossa Olha o que subiu ali gente Coisa linda Vocês estão malucos Que estamba Da Jota Massa Galera Ô galera Olha aí Cardão Ó Esse eu tenho que dedicar A Os Brothers Fish Esse já é de Respeito 9,10 quilos Tem né Tem Tem mais Perdeu Fora que perdeu Exatamente Meu Deus Olha aí ó Olha que lapa de peixe Gente O rabo dele Ó Ó Você está maluco O que foi Solta aí galera Oferecer isso aqui Para os irmãos Brothers Fish Top Top Lindão hein Valeu Frenadão Pesqueiro Quinta do Aveiro Em Campinas Vem que é sucesso É galera Ricardão hoje Está moendo aqui Esse que está puxando aqui Ricardo Parece que sim Está esticado a pira light Pode ser Pode deixar levar Elas estão molhosas Pessoal Quem Quem ficar afobado Pessoal Não tire Elas estão molhosas Se você não respeitar o tempo delas Elas solta Vamos ver se consigo tirar com a mão Fernando Vou tirar meu celular do bolso aqui É pira boa também pessoal Também Seus visões Pinas Segura Segura Olha Essa aqui não tem um olho Puxa Teleton Essa daqui Especial Mas é grava hein pessoal O Henrique pegou ela também O Henrique pegou ela Aquele dia que eu falei Para ele arremessar ali Aí ó galera Top É a quinta Pessoal Não perde a conta Pessoal Piralaracaolho A pirata Ó Anzol circular Sem farpa Mas Saiu Sem farpa Olha pessoal Sem um olho Aqui ó Sem esse olho Só um olho Olha pessoal Top hein Valeu Valeu Olha o horário pessoal É o horário de almoço Olha Elas estão almoçando Olha lá pessoal Mais uma É a quinta Não perde a conta Pessoal Pensei Valeu Obrigou Legal Valeu Valeu É nóis Pessoal É ação demais Essa hora Qualquer pesqueiro Meio dia Uma hora Não bate nada Eu acabei de pegar uma pira O Fernandão Voltado de novo Com mais um tambo Aqui ó Sensacional pessoal Top hein galera Não para Só aqui gente Quinta do Aveiro Restaurante pesqueiro Em Campinas Praticamente Valinhos Facílimo acesso Para quem chega De São Paulo Pela Bandeirantes Pela Anhanguera Quem vem da região De Campinas Pela Dão Pedro Não tem estrada De terra gente Frisando mais uma vez Pessoal Aqui você está em Beverly Hills Só que em Campinas Olha isso Olha o paisagismo Desse lugar Pessoal Coisa de louco Sensacional Recomendo demais Pessoal Valeu Soltura pessoal Esse foi o menor de todos Até agora Mas brigou pra caramba Também Peixe top Qualidade Gente Valeu Valeu Fernandão Aqui ó Olha quem está engatado aqui É pira Fernandão Pira Aí sim É a terceira Aí sim Ó Está maluco Eu vim correndo Eu acabei de perder Ela lá Ela soltou Ela é grande Acabei de perder Uma lá Vou tentar Vou tentar mudar Mas agora bateu Capaz que eu fico lá mesmo Deixa que eu tento tirar É que não tem onde Apoiar Será que você consegue Fernandão Opa Aí sim Terceira Fernandão Terceira Arrebentando Você está maluco Olha aí Já pegamos oito até agora Não vamos perder a conta Gente Já pegamos oito Já pegamos oito Pira pessoal Sem perder a conta Pessoal Quinta do Aveiro Olha isso Ó Ah mas brigou Eu estava lá brigando Com a minha Você estava brigando Com essa A boca está legal Sem razão Limpinha pessoal Limpinha a boca A gente sempre confere A boca Aí Ó Lindo hein gente É isso aí Valeu Ricardo Meu celular ficou pra lá Fernandão Vamos soltar? Vamos Para eu deixar uma foto Com esse aqui mesmo Top Valeu Ricardo É nóis Fernandão Vamos que vamos Deixar a bicha descansar Soltura Você cansou hein Ah cansou Eu estava com a minha Minha soltou Você acredita cara? Puta merda aí Pira boa hein Como pode soltar assim né? Olha aqui é fundo hein É fundo pra caramba Aquele pedaço ali mais fundo Onde está a garça ali Valeu pessoal Valeu É nóis Pesquerudita do Aveiro Top demais galera Bem que tem Valeu Ricardo Obrigado Tamo junto Fala galera Tamo aqui com o nosso amigo Léo Proprietário do pesqueiro Quinta do Aveiro Junto com o nosso amigo Pavarotti Ele vai falar um pouco aí Do pesqueiro Do restaurante Como funciona Quantas pessoas comporta Isso aí Fala pessoal Tudo bem? Léo Aveiro aqui Falando com vocês É um prazer Estar aparecendo aqui No vídeo do pessoal O pessoal está gravando aqui hoje Então o nosso pesqueiro Ele funciona de quarta a domingo A nossa especialidade É frutos do mar E peixes de água doce também A gente tem a capacidade do restaurante Para atender mais de 400 pessoas Que é o que a gente costuma atender Num domingo Num sábado Então venha conhecer aí Temos bastante novidade Agora a gente está no verão A alta temporada de pesca Mas no inverno também Que a pesca dá uma diminuída A gente tem a parte do restaurante Muito legal Que é todo fechado Tem as lareiras E agora a gente vai vir Com uma proposta nova Para o inverno Vai ter a parte de fundir Festival E tudo mais Então fica ligado aí Tem nosso Instagram também Arroba Quinta do Aveiro Restaurante E Quinta do Aveiro Pesqueiro A gente tem separado a parte da pesca Da do restaurante Mas os dois São no mesmo local Quem quiser vir conhecer Vai ser um prazer Receber vocês aí Tá bom? Que sucesso pessoal Pescaria garantida E nem se fala da comida Sensacional É isso aí Obrigado Valeu Valeu Léo Valeu, obrigado Olha só pessoal Olha só pessoal Você que tem filhos E quer trazer aqui No Quinta do Aveiro Olha que espaço Kids aqui Para as crianças Sensacional Olha que brinquedão Zero bala Grama sintética Balanço Tem uma mini quadra De futebol Olha Que sensacional Gente Olha isso pessoal Mini campo de futebol Grama sintética Olha pessoal Olha o acesso que fácil E para segurança É cercado Para que eles não vão para o lago De repente não saem correndo Pular com esse calor Carroça de Velho Oeste Sensacional Esse país O paisagismo daqui É de outro mundo Não dá nem para Para comentar Olha essa beleza aqui É só aqui pessoal No Quinta do Aveiro Bora Restaurante Sensacional Frutos do mar Comida de primeira Tem muito prato A base de peixe No inverno É top É sensacional Com aquecedor Chope De primeira Sensacional Recomendo demais Pessoal Quinta do Aveiro É galera Homem Lontra Já está tudo moiado A pira Enroscou aqui Entrou com charuto E tudo Mas desenroscou Agora Agora está mano a mano Olha a pedra Olha a pedra Olha pessoal Uma coisa interessante Pessoal fala A vara do Pavarotti É maciça Maciça É só Vou falar o que É maciça Ó gente Ó Valeu É galera Sexta Ricardo Vai lá para as pedras Olha lá galera E se não entrar na água E olha lá Se ela passar na estrutura Nas pedras Corta tudo Olha a ponta da pedra Olha a carona Da bichona Quer que segure? Segura aqui Deixa eu brinca aí Você está maluco Você está maluco Olha a ponta da pedra Ele deu a volta Vou soltar em cima Ele deu a volta Essa não escapava Nem a pau É Só estourando Vou cortar aqui De jeito mais fácil Cortar Sexta Pirarara Não consegui nem agachar Agora Agora Aí pessoal Sexta Pirarara Cansei Ó Desse tamanho Deu uma briga louca Vocês não imaginam pessoal Briga demais Os peixes aqui Vocês estão malucos Aí pessoal Sexta Pirarara Vocês estão malucos Vai com Deus Valeu Valeu É galera Aí ó O rei das piras Chama Eu estou virando o rei do agulho É no noturno É de urna Pessoal Quem não acredita Fala Só sai a noite Pessoal Sete O Fernando pegou três Mas vamos pegar mais Ainda não acabou o dia O sol está de rachar Galera E elas estão comendo Está quente aí pessoal Pode segurar aí Fernando Malagueta Toma Vem com o pai Não gostou do papai não. Nossa. Não sai ainda não, Ricardo. Olha pessoal, eu preciso passar agora, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou só agarrar ela. É uma calura nessa soberba. É, está calando com a cala. É, está calando com a cala. É, está calando com a cala. Isso eu mordei o pai. Vamos ver se eu vou tirar uma vela aqui. Olha lá com os pinhos, olha já. Já com os pinhos, olha. Eu aproveitei que está quente e falei, Fernando, vou pegar lá na água, Fernando. Tão calor que você não imagina, a água está quente, gente. E olha, menina de bigode. Vai com Deus. Olha que classe. É a majestade, valeu. Olha aí, pessoal. Fernando com duas varas. Olha a situação. Meu aqui está bem encartado, pessoal. Mas eu vou sair daqui, olha. Vou tirar logo essa aqui, Fernando, te ajuda. É, fica sem boné, fica sem... É, Fernando. É, Fernando. Está quente. Está quente. Está quente e solta em braço, né, Ricardo? É. Olha aí, cara. Aí, galera. Aguarda. Deixa eu soltar aqui. Eu não, acho que eu vim ter com os peixes aqui. Pessoal, o Passaguarda aqui é de primeira. Tudo que eu assisti o seu Passaguarda. E aí? Aqui e vem, Fernando? É? Aqui, né? Aqui e vem. Promozido a piradelha. Você está maluco, Fernando. E tá no balai! É, Fernando. E agora é o peixe, pessoal Mais uma, galera Será que eu vou chegar no 6x6 hoje? Não, eu estou com 7, mas você chega no 7 Putz, é verdade, está com 7 Putz, quase enganei ele Ixi, esse é tamba Não, é vitória, Fernandão Aí, galera A quinta Top demais Linda, briguenta Valeu muito a pena O dublezão De duas piras Isso aí, Tio, a foto, perdão Top demais, cuida com a perna, Fernandão Perdão Você vai tirar três piras, eu não sei, tá bom Putz, está travado Está travado, ele vai roscar tudo Foi triplê É, pira aí, cara É, pira, fala pra você Foi triplê, cara Agora eu acho que você vai, hein Amor? Sim Sim Vamos lá Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu, esse é pesado Olha, quinta do aveiro aqui Olha o tamanho da criança Almeida, pra você Almeida, esse aqui pra você Olha o meu brother, você tá maluco Mostra no canal Olha pessoal, porque eu demorei pra atirar Olha o tamanho da nave Olha o tamanho da nave Olha quem gosta de tamba, vem pra cá gente Olha quem gosta de tamba Puta merda Eu acho que vale a pena pesar aí, Fernandão Olha, pode pegar a balança Vale a pena pesar Quase que a minha vara foi pra água Olha o galão dele Vinte Deu vinte e trezentos Vinte e trezentos Olha o tamanho do tamba, gente Isso é louco Vocês tão maluco Valeu, Noutra Light Cansa, hein Tira aí pra nós soltar aí Galera, olha o tamanho do tamba Quinta do aveiro, pessoal Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da encrenca Noutra Light Olha esse vale a pena vir buscar aí, pessoal Olha o tamanho da pedra aqui Vista aqui Olha o tamanho da pedra 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 え, Fernandão Tá no meu malário Tá no meu malário Tá no meu malário Agora vamos colocar um pouco mais Recebou galera Chega pesando já A mãe da bitela Essa é da 18 também Ricardão Não sei se está filmando Mas 18, 700 Filmou Aí galera Não sei se está filmando legal Grande Não, não, tira Olha pessoal A minha é menor Dependendo é top Mas olha, está valendo Mas estou com uma outra engatada Vamos ver o tamanho da menina Olha pessoal, esse aqui está do Aveiro Olha, que insanidade Está doido galera Top demais Quer que tire a foto mesmo Vou soltar a minha, pode ser? Pode ser Olha, soltura Estou arrapado na testa Essa não deixa roxa Achei filho Olha aí pessoal Tem mais uma para tirar pessoal Você está doido galera Olha, estou cansado já Olha lá galera Ricardão dentro da água Tirando a dele E a minha ali Você é doido Não dá Você é doido galera O cardão dentro da água Tirando a pira Olha aqui Olha Olha Não dá não Putz, essa é boa aí Aí galera Aí galera O cardão Tirou essa Não deu para filmar Ela estava chovendo muito Olha Linda, linda Eu estou engatado aqui também Eu sei Não dá não O cardão O cardão Tirou essa Não deu para filmar Sem física Olha pessoal O ovo Olha Olha lá Fica tudo aqui Olha Olha que peixe lindo Vocês estão malucos Deu? Foi Tô dura Agora ficou bom Olha o tamanho Dessa lapa Aqui Jesus do céu Olha o tamanho Do rabo Olha o tamanho Do rabo Que nave Fernandão Meu Deus do céu Você está maluco Puta merda Nave Linda, linda, linda Parabéns Fernandão Olha Vamos ver se não tem azó Brigou hein Ricardo Brigou pra caramba Não tem nem azó Limpinha Posso também Posso também Pô Consigo Olha o galerinha do canal do Pestril de Barranco 21 470 Meu Deus do céu Linda, linda, linda Você está maluco Meu Deus Obrigado Ricardo Oh, tamo junto Obrigado também ao nosso amigo Léo aí Que abriu as portas pra gente fazer essa filmagem hoje Sensacional, sensacional Pessoal, indescritível Eu sempre falei né Fernandão O dia que a gente fizer uma fichadinha a gente vai morrer E ainda num pesqueiro top desse Pelo amor de Deus Estrutura fenomenal Sensacional Quiosque Tudo gramadinho É o brinco pessoal Olha o brinco eu falo que é o pesqueiro de Beverly Hills Meu Deus De tão ajeitado que é pessoal Sensacional Vale a pena vir conhecer Fiquei impressionado Valeu Soltura É galera Eu estou aqui ó Ajeitando as coisas Massa A última varinha ali já Ó E ó O nosso amigo É a décima Décima galera Você acha que pode ir Dez pirarara Num dia Meu Deus do céu Passa uma pedra ali ó Ó Se você quiser Assim já mudou Que ó Também Pra Cariar Aí galera Olha que ruim Pesqueiro com estrutura É outra coisa Você faz aqui ó Ó Você tá doido Pessoal Décima pirarara Pessoal Décima Tá bom ou não? Tá bom ou o que mais? Pessoal Que vocês estão Marcando toca Marca A noturna aqui ó Com o azetão Amanhã Terça-feira Eu acho que tem poucas vagas Vem comer hamburgão top Vem pegar umas pira Hoje eu peguei um tamad 20 gente Na ultralight Se eu peguei Você pega muito mais fácil E aí Quase que foi Quase que ela me pegou Vou pausar aqui E eu grito Tá no balaio O Ricardo Grita Tá na mão É que nem pipa É que nem pipa gente Tá na mão É a décima pira aí pessoal É a minha décima pira aqui hoje Brigam demais Recomendo muito Esse pesqueiro aqui Quinta do Aveiro Sensacional Vocês tão maluco Vocês tão doido Ó a quinta do Aveiro Décima pirarara Recomendo demais Sensacional hoje Oi Oi É galera Que hoje Se colocar Jogou na água Pega Hoje você pode segurar a vara na mão Nossa não dá Você tá maluco Ó Verdão Eu que não canso Hein Fredão Obrigado hein Ricardo Ó tamo junto Pescaria top demais hoje Você tá dando aí pra não pisar atrás Você é louco Não dá conta gente E aí pessoal Ó Como foi hoje As minhas piras Eu tinha pego duas ó Uma duas Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Dez pirararas hoje Só no dia de hoje Aqui no Quinta do Aveiro Pessoal Vem pra cá Sensacional Valeu Fernandão Fernandão pegou seis Também Prendemos as quatro Era pra ele ter Pegu dez Também né Fernandão O Anzol não tava adequado Mas Fernandão Pesceu demais Peguei muita dica Com o homem aqui O homem pega demais Galera Você é louco Top Ó 2024 Promete hein Ricardo Promete hein Já tá nas cinquenta Valeu Fala galerinha Tudo bem com vocês Vamos fazer aí O nosso Encerramento de pescaria Pescaria foi sensacional Quero agradecer também O nosso amigo Léo Que abriu a porta Pra mim Pro nosso amigo Ricardo Fazer essa pescaria Que ó Nunca tinha Nunca tinha feito Nunca tinha feito A pescaria Que nem foi feito hoje Saiu muito peixe Nosso amigo Ricardo Aí bateu Dez pirarara Fora as que perdeu É Estourou bastante hein Peguei Seis pirarara Galera Nossa Foi estouro E peguei Cinco, seis tambas Não sei Não perdi Não perdi a conta Depois dos cinco, seis E o nosso amigo Ricardão também pegou Um tamba gigantaço 20 quilos Pesado Foi top demais Galera Muito obrigado a todos Aí Que acompanham o nosso vídeo Até o final Vem aqui conhecer Toda terça-feira Tem noturna Com hamburgada Do Mazetão Ó Top demais Toda terça e quinta Noturno Quinta-feira também Galera Eu falo de terça Porque tem hamburgada Mas quinta também tem Galera Vale a pena Desse pesqueira Que é com a estrutura Fenomenal Tem uma água Aspiratô comendo Tem ó Iluminação Todos os quiosques Ó De noite É que não tá aceso Mas tem iluminação Todos os quiosques Tem tomada Pra carregar celular Pessoal Interfone Pra você pedir Comida Bebida Vale a pena Pessoal Então galera É pesqueiro Fora da curva É sensacional Diferenciado demais Pessoal Vem pra cá A estrutura aqui É top demais Galera Então vamos encerrar O nosso vídeo Se você gostou Curtiu Compartilha Comenta Não deixa de comentar E se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Que vai ter mais pescarias Deus quiser Valeu Forte abraço a todos Obrigado Ricardão Pela presença hoje Foi muito gostosa A pescaria de hoje Com muita chuva também Sensacional Sensacional Sem palavras Valeu Ricardão Chegou a Pira Light Assim como a Venom A Pira Light É o mais novo lançamento Da Ultra Light By pé frio de barranco A Pira Light Foi inspirada Nas pirararas E compartilha A mesma elegância Assim como a pirarara Ela possui Um corpo Predominantemente Preto Com detalhes Em laranja Simbolizando O ícônico Rabo laranja Da espécie A linha Que conecta O real Cital Blank É sutilmente Destacada Em laranja E a resina Que envolve Esses elementos É transparente Proporcionando Um acabamento Único Esse cuidadoso Processo Utilizando Linha e resina De alta qualidade Asegura Uma resistência E durabilidade Seccionais A vara Em relação A sua construção A Pira Light Apresenta nove passadores Além da ponteira Anti em rosco Garantindo um desempenho Suave Durante suas pescarias O Blank Da vara É proveniente De uma prestigiada Marca japonesa Reconhecida Por sua credibilidade E confiabilidade No mercado O cabo De empunhadura Da Pira Light É cuidadosamente Revestido Com material Emborrachado Oferecendo Não somente Conforto Mas também Proteção Contra riscos E arranhões Que podem ocorrer Durante o suporte Da vara Leve a Pira Light Em suas pescarias E assegure A conquista Dos seus troféus Seja notado Por sua diferença Um lançamento Exclusivo Da Pé Frio De Barranco Tra 곁 D De 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri